Oi gente, sai do salão, toda bonita, toda linda, toda famosa. A Lavinia lá em Fernandópolis viveram puro alto luxo, enquanto eu que precisava de um salão tô aqui. Ó, já avisar os seis. Limpei o sofá aqui, que eu já passei um negócio com demaquilante e saiu. Eu quero catar o Lucas, que eu quero sargar ele na paulada. Ele acordou na maior cara de pau e falou, ai amiga, limpou o sofá? Falei, não, maldito, eu tive que passar um paninho. Porque ele acha que assim, sujou, aí limpou sozinho, né? Limpou. O Lucas é assim, como ele passa a maioria do tempo dormindo, aí ele acha que a casa funciona sozinha. Se não comprar detergente, Lu, não vai ter detergente. Porque ele chegou ali e falou assim, ai não tem papel. Falei, você comprou? Porque é isso gente, eu virei a mãe. Mãe, esposa, sei lá que ratoeira que é essa. Eu vou tomar banho. E o meu conceito de limpeza é diferente do do Lucas. Porque o meu conceito de limpeza é um apartamento impecável. Parecendo que está pra vender, com a mobília toda no lugar, igualzinho a foto do anúncio. Ai, o do Lucas não, é ratoeira e pau caíno. Eu tô indo lá no salão, e gente, eu passei creme no cabelo. Sabe aqueles cremes que você passa antes de lavar? Mas eu quero tirar no salão, só que eu também não quero chegar no salão com o cabelo assim. Senão o cabeleireiro vai achar que eu sou porca. Tem um negócio que é assim, ó. Quando eu vou fazer a unha, eu sempre vou com a unha limpa. Quando alguém vem fazer algum faxinão aqui em casa, já deixa a casa sempre limpa. Pra pessoa nunca achar que eu sou porca, achar que eu sou desleixada. Eu gosto de deixar a coisa meio que pré-pronta. O povo fala, nossa, é porquice que a pessoa vem pro salão? Mas enfim, gente, eu tô indo lá pra lavar cabelo. Olha a ratoeira que tá, e a Lavina Lalochona, e eu aqui sargando. Eu cheguei no salão igual uma louca. Todas as mulheres chiques, loiras, com babyliss, e eu parecendo um rato. Não tem problema. Você conhece? Cheguei nesse vídeo de conclusão, vocês podem me criticar. Eu não sou nem feia, amor. Eu não tenho cabelo. Olha que gata, só sem maquiagem, de jeito que eu tava linda. Eu tô batendo um pratão aqui, ó. Salada, omelete. Gente, eu tava bela. Fiquei bonita, sem maquiagem. Entreguei meia, nem vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.